Esse era assim, era um homem que tinha um gato, um casal, tinha um gato, em casa, e tinha uma pateleira, uma pilheira, como havia assim alto, e fritaram as presas para comer e não as acabaram e engordaram as presas. Por lá, acima, a prejadeira. O que é que são presas? Carne partida. Carne partida. Carne partida, tinha um bocadinho, aquela para vim, e sobraram, por umas acima lá da parteleira, uma coisa que fazia assim, com a tábua, e depois o gato pulou para cima da mesa, e da mesa pulou para cima da parteleira e comeu as presas fritas, presas de cachola frita, cachola frita. E depois começou a pensar, diz ele levanta-se de manhã e mata-me, já fui a comer preso, e foi-se embora. E logo à saída do povo, estava um burro, havia um homem que tinha um quintal grande, com uma quintazinha, e a parede estava já ruim, fazia um porteiro, e o burro pulava bem ali pelo porteiro. E diz o burro para o gato, foi no tempo que os animais falavam. Até para onde vai? Digo, olha, vou-me embora, vou para a ribeira. Uma ribeira que havia lá longe, comi umas presas fritas, depois, com medo de onde sobraram, e de manhã se levantando, e forca-me. Diz ele lá, olha, eu vou contigo. Então, ele vai esta noite, solti-me, ele estava lá na cabana da Madura, mas soltou-se, solti-me e comi umas cubos, que ele tinha lá, de manhã se levantando, tirou o cabo da enxada e dava-me cabo do longo. Vamos embora. De logo mais à saída no farjado, andava um carnido, também as outras. Então, para onde vão? Olha, vamos para a ribeira. Diz ele, oh, eu também vou. Estamos perto de um entrudo, e eu tenho ouvido falar que, pelo que eu tenho ouvido, é capaz de me matar agora para um entrudo. Vamos embora. Eu nos três. Lá mais abaixo, um pirum. Eu via um monte e andava um pirum. Lá mais afastado. Então, para onde é que vão? Vamos a passar o entrudo para a ribeira. Oh, e eu vou com vocês, porque eles gostam muito de arroz com pirum. Oh! E agora para o entrudo nesses cabos. Lá abriam o pirum também. Lá no outro montinho que ia vir lá mais perto de um galto. Então, para onde vão? Vamos para a ribeira. Iam contando sempre. Claro. Para não levar mais tempo, contando sempre o que tinham feito. Diz ele, eu vou também, que eu já ouvi dizer que às vezes canto, estou cantando de manhã e eu disse, oh, já só cantas até o entrudo. O último foi um pato. Lá já saí de um pato. Já foram para lá longe. Já mais. Mas foram todos juntos. Avalaram o caminho da ribeira. Lá levaram o pato que foi para dentro das águas, vai de banhar. E o galo e o pirum gravatando ali na areia. Eu olho o burro que manda-lhe naquelas raciadas em baixo. Mas lá, já ali à tarde, há nem já quase o sol porto. Diz o burro, já arroz. Há camaradas. Estou cá muito descoçoado. Então, então, faz-se de noite. Vem no louco. O copado de pato vai andar para o meio da água e safa-se lá no meio da pegui. E o copado de galo e o copado de pirum voam aí para cima de uma zinheira. E o louvo não os come. Agora... Vai lá ver aqui. Deve ser bem, se calhar. Essa aqui é crédito, pois. Vem lá que ainda estamos gravando. Se for o meio já. Que é? Mas a gente se acaba já. E depois voltamos. Depois marcamos e voltamos outro dia. Sim, vamos tomar um cafezinho. E depois, também, muito tempo seguido, o senhor fica cansado. Diga lá que entra. Diga lá que entra. Ah, está bem. Entre lá. Diga lá que entra o que quer falar com ele. Pode trazer, não é, presidente. Ah, eu comer, ora. Eu comer, ora. Eu comer, ora. Tem a cesta. Não me lembrava. Apanhe lá a menina, uma cesta que está aí de trás, dessa merda. E já está lá. Uma cestinha. Faz favor, dê lá esta aqui. Para a menina. Obrigada. Ah, isto é muito bom. Já te come lá do... Já te come lá. E é muito bom. É bom comerzinho. E poupa muito trabalho. Bom, mas bom. Sim, sim. Bom e com partura. Sim. Muito boa comida. É muito boa. Vamos lá, a nossa... Vamos... Tá? Obrigadinha. O burro. Servia agora da minha criada. Eles subiam para a Zinheira, né? Pois, eles subiam para a Zinheira. E ele disse... Eu... E o copado de Carneiro... Estamos perdidos. Vem nos novos e comem na gente. Diz o gato aqui assim... O gato também subia para cima do mar. Diz o gato... Eu vou lá que eu vou... Além acima daquele chupo. Um chupo... Que havia... Muito grandes lá... Nas varas da Rabeira. Subo lá acima do chupo... A ver se eu... Desculpe para aí alguma coisa. E o gato subi lá acima... E descobri uma casinha. Lá longe vi uma casinha. Ah... Olha... Não está a parte... A vestir lá uma casinha... Está lá uma... Uma casinha... Nós vamos para lá tudo. Fechamos a porta... E lá não vem ninguém com a certeza. Está bom? Avalaram... Chegaram lá... Abriram a porta... Entraram... Ali um canto... Havia um foganito de canto... Fazia um lume... Ainda havia ali cinza... No lume... De... O gato... Ele fica aqui na cinza... E o compadre burro... Fica lá... De um lado da porta... E o carneiro... Fica do outro lado... Para se vier alguém... O burro está de parede as coças... E o carneiro... Estava em cabeçada... E o... Com o pato... O pato... O pato vai lá para a masdeira... Amaga-se lá dentro da masdeira... E o galo... Vai lá para a masdeira... E o pirum... Fica também ali... Acima desta... Da... Do pato da masdeira... Bom... Ficaram ali... Todos... Postos assim... Lá por essa noite... A gente... Começam a ouvir cantar... Um canto... Dizam... Ei... Sou aí... Cante... Estamos perdidos... Ai... Mãe do meu... Matam-me aqui... Tem gente toda... E o burro diz... Ah... Vocês... Matam-me... E como-lhes... O copado de gato... Esse pode fugir... Agora... Aí... Tassareles... A cavala minha... Aí... Rubeira abaixo... Rubeira acima... E o carneiro... E o pirum... A mesma coisa... Mas... A casa... Era de um grupo... De gatunos... E era eles... Que vinham a dar recolhida... Mas... Chegam cá... À rua... Ei... A porta está mexida... E agora... Como é que entra? Eu não entro... Eu também não entro... Começaram todos... A dizer que... Nenhum queria entrar... Nenhum medo... Até que um diz... Ei... Vamos a tirar palhinhas... Tiraram... A palhinha... Maior... É... 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 Mas é assim, pá, 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 pá. E o piruço, burgo, burgo. E o burgo, os coços com ele, dava-lhe parede dos coços, ia direito ao carnê, uma cabeçada, e ele já estava na ponta da cabeça, sem se desenfilhar, o dedo desenvencilhado. Saí para a rua, chega lá o pé dos outros e olha... Tem o gato. Mas ele quando entrou foi agravotado assim, o gato estava lá, foi... Falei assim, arranhou-o tudo. E eu falei, olha... Aquilo é pescaria, com certeza, que veio para a Arbeira. Fui agravotar lá na Cis, a ver se havia uma brasa para a Santa Lume, estava lá um, com certeza era sapateiro, com a chuveira, lascou-me a cara toda. E de trás da porta estava um, devia ser o ferreiro e o molhador, porque eles me fizeram com os molhos, jogavam com os molhos acima, e eu-me matando. E estava lá um, que ainda achava que é que levava pouca, não fazia-se nem dizer, esburgo, esburgo... E estava lá um, que só o que dizia era, porque eles tinham-me disse, se aquilo se desse, se aquilo se desse, até tinha-me matado. Só estava lá um, que era bom, com certeza que aquilo era bom. Dizia pá, pá, agora os outros... Mas a minha sorte foi muito na Cis, se ele se desse, matava-me. Eu fiz isso ao final. Sim, Roxanaつa planejou, euuno que foi embora. Não vim.